Ninguém precisa mais de ser um estranho Ser humano nessas horas de partida Quando a vida nunca está Depois da estrada também somente a menina Quando a vida nunca está Existe uma chance, uma sorte, uma nova salida Qual é a moral? Qual vai ser o final? Nessa história Eu não tenho nenhuma dúvida pra dizer O liço do dia Eu não tenho Entender O liço do sol Eu não tenho A morrer O liço do sol Morreu hoje, aos 36 anos de idade A fundora Elis Regina Ela foi encontrada morta, trancada em São Paulo Um apartamento que ocupava nos Jardins, em São Paulo Sua partida provava um shot Um todo o povo brasileiro Eu jamais serei chamada de Maria Rita São coisas da vida E a gente se ama e não se ama e não se ama O que estava? É o seu pai É o seu pai Meu pai? Ele estava com esse bilhete nas mãos Por favor, não colocar tensas em minhas mãos Nem coisas do meu caixão Não me entero Quero ser feimado Que minhas cinzas sejam jogadas no quarto Tem ideia de novo Um espaço pra gente viva Ah, ah, ah São canas da vida Ah, ah E a gente se olha e não sabe se vai voltar Oi? Eu já sabia Eu não ia apertar o tempo de receber Eu lembro Ótimo Pode pra pessoa mais gente Vai para tudo Ah, ah São canas da vida Ah, ah Deus é ensina a vida Ah, ah A gente se olha e não se pode Ah, ah São canas da vida Ah, ah E a gente se olha e não se pode Se vai explicar Ah, ah O Brasil chora a morte do Félio Guerreiro A Belarca Barbosa faleceu hoje em Rio de Janeiro Agora, Carlos Ferreiro faleceu esta manhã Na Patrícia, no Rio de Janeiro A Legião Urbana perde hoje seu bucarismo Renato Fulso faleceu devido à complicação maior dos palestros brasileiros nos fechou hoje O cantor Cazuz Morre aos 44 anos Cantor Raul Seixas Vítima de um ataque garantido Cantor e compositor Jim Laird 55 anos Morreu ontem Aos 83 anos Morre a apresentadora épica barra A gente morre aos vírus do amor A síndrome da imunodeficiência de Vigida AIDS O Técnico será da maior epidemia do século Eu não venho Pra me agradecer Por isso contigo Eu não venho Prefeito Por isso só Eu não venho Bom peito Às Brasília Barra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL